A bagalada festa da Mercedes-Benz em São Paulo, a Top Night, reúne o luxo dos veículos, a beleza feminina e os países que brilharam em mundiais de futebol, através de uma exposição de fotos feita sob o olhar de Luiz Tripoli. Estamos aqui na oitava versão do Top Night Mercedes-Benz. Como é tradição no Top Night, estamos apresentando sempre um modelo novo da Mercedes-Benz que vai chegar no país durante o ano. Esta vez vamos apresentar a nova GLA. É um modelo que todo mundo está esperando. É um novo carro do nosso grupo, dos novos produtos da Mercedes-Benz que são veículos mais compactos. Até agora apresentamos a classe A, a classe B, apresentamos o CLA e agora chega o GLA. Aqui é um SUV, um carro muito divertido, traz muito prazer para quem dirige esse carro. Dá para andar nas ruas, mas também na terra. É um carro que faltava na nossa linha. Esse evento de Top Night está homenageando a nova GLA. A GLA vai ser apresentada na Europa em março e aqui no Brasil no segundo semestre. Olha, o mercado brasileiro cada vez fica mais importante para nós. A gente está tendo um crescimento muito bom e a gente espera que continue assim. A 2014 é um ano cheio de novidades para nós. É também o ano que vamos lançar no Brasil a nova classe C. A classe C é o nosso modelo-chefe, o modelo que vende mais no país. Em meados de ano vai vir a nova geração com muitas, muitas novidades. Tradicionalmente, a Top Night apresenta uma exposição de fotos do renomado Luiz Trípoli, que este ano traz como tema os países que brilharam em mundiais de futebol. Esse ano é o ano do futebol. O Brasil está organizando a Copa do Mundo. Esse ano, estando em um ano de futebol, nós também não podíamos ficar fora. As fotos, as 10 fotos que estão aqui expostas, têm a ver com os 10 países. É a década que cada país ganhou a Copa do Mundo. A ideia desse ano foi homenagear os países vencedores de Copas do Mundo através das suas mulheres, as mulheres icônicas desses países. Então, Alemanha, Marlene Dietrich, Brasil, Carmen Miranda, França, Brigitte Bardot, Argentina, Evita Peron e daí por diante. Então, o trabalho maior foi o trabalho de pré-produção, de organizar tudo isso, chegar à conclusão de quem poderia fazer ou interpretar esses personagens. São modelos, é óbvio. E aí, enfim, ir para o estúdio e captar os momentos para poder... E essa coisa que é a mais difícil é de você ligar as mulheres e o personagem ao automóvel, sem vulgarizar. Então, o resultado está aí. Eu espero que as pessoas gostem. Como é que é representar a marca, trazer essa beleza feminina para a marca? Ah, é um grande privilégio. Eu me sinto muito honrada, ainda mais de representar também o meu país natal na foto. Eu represento a Alemanha. E poder conversar em alemão com o presidente da Mercedes foi maravilhoso. Enfim, é uma honra realmente passar pelo Luiz, que fez umas fotos lindíssimas, representar a marca e a mulher que tem a sua força na história como um todo. Então, esse ano vai ser um ano muito forte de futebol e das mulheres também. É isso aí. É a honra tipo de futebol. É a honra que está muito feliz, digamos. É isso aí, Deus me ensin рap.. É bom estar na refinar, пам! ÉWell estar aqui, tchau! Olha Ngahal!